Este ano, o número de alunos inscritos e escolas participantes da 8ª Olimpíada de Matemática é recorde. A competição terá em 2012 a presença de mais de 19 milhões de estudantes. Na primeira fase, em 5 de junho, os alunos serão testados com 20 questões de múltipla escolha. A segunda fase, que envolve de 6 a 8 questões discursivas, será no dia 15 de setembro. A participação no programa dá direito a uma Bolsa de Iniciação Científica Júnior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq. O objetivo é estimular o estudo da matemática entre alunos e professores de todo o país.